Muito bem! Tô afim de umas panquecas! Que cheiro bom aqui! Você importa se eu colorir um pouco aqui? Ah! Ficou tão lindo agora! Ei! Qual o seu problema? Ketchup não combina aqui! E agora tem! Por tudo! É tudo culpa sua! Agora estamos as duas cobertas disso! Eu nunca mais vou falar com você! Meninas? Ei! Parem com isso agora mesmo! Olha a minha cozinha! Não foi culpa minha e dela! Já sei o que vai ensinar vocês duas a se darem bem! Um desafio de panqueca artística! Vamos fazer isso! Estão prontas? Vocês conhecem este rosto! Kevin! Ele é uma obra de arte! Ai, ai, moça! Trouxe isso pra você! Amor de jovens! Uma garota pode sonhar! Eu poderia desenhar o sorriso dele dormindo! E isso se traduzir em uma panqueca! Tudo depende do artista, certo? Oh, coração! Próxima cor! As coisas estão realmente ficando interessantes agora! Este coração está cheio de amor! Mas qual vai parecer mais saborosa? Quase pronta aqui! Essa foi feita com muito amor! Mal posso esperar pra ver o resultado! Vamos virá-las! E virou! Poupas! Mas ambas parecem bem boas, meninas! E isso com certeza foi feito de coração! Mas eu só posso escolher uma! Ou vou deixar passar dessa vez! Ele é uma fofura mesmo, hein? Concorrentes sortudas! Uma câmera? Eu deveria ter me maquiado! Oh, ah... Ei! Nos conte um pouco sobre você! Ah, eu sou uma avó e sou muito velha! Sou mole e sou solteira, portanto olá, rapazes! Adoro passeios românticos na praia e... Não é esse tipo de show, Molly! O que estamos esperando? Está na hora do desafio de banqueca artística! Vamos em frente! Continue! Oh, vovó está animada! Vamos nessa! Mãos pequenas! Ah! O que está acontecendo? Vovó, você tá bem? Chegou a hora do primeiro desafio! Vou lhes dar uma pista! Péssimo dançarino! Eu sou talentosa! Não faço ideia do que está acontecendo! Espere! O que você está fazendo? Vovó, pare! Eu estava entrando na dele! Por que eu me preocupo? Vou tentar novamente! Basta observar o que estou fazendo! Este é o primeiro desafio! Quero que vocês criem a Vandinha! Eu gostei! Eu gostei! Mas vai ser complicado! Vamos tentar! Não consigo pegar! É mais difícil do que eu pensava! Mas não vou desistir! Até agora, tudo bem! Firme! Não posso deixar cair! Vou começar desenhando o contorno! Este será o rosto! Depois faço os cabelos! Vou encher o rosto com uma mistura de panquecas brancas! E pintar o cabelo de preto! Eu só preciso ficar dentro das linhas! Uau! Você é tão talentosa! Não sei como você pode fazer isso! Preciso ir com calma nesta etapa! Isso parece bom! Acho que está pronta para virar! Espero não estragar tudo! Aqui vai! Quer saber? Não ficou tão ruim! O que acha, vovó? É melhor eu me apressar! Vou começar desenhando um círculo! E um belo rosto sorridente! Este é o cabelo! Vou preencher aqui! Agora acrescento um pouco de cor! Talvez eu mesma me surpreenda! Pode ser uma obra-prima! Está na hora de virar! Ei! Olha só! Ficou ótima! Estou impressionada! Toca aqui! Conseguimos! Confira! Hum! Está difícil decidir! Ambas são lindas à sua maneira! Eu não sei! Vamos lá! Escolha! Por que está demorando tanto? Hum! Ok! A Molly venceu! Ah! Então era assim, não é? Uau! Isso é incrível! Bom trabalho, querida! Tenhas boas-vindas à minha convidada especial! Uma salva de palmas para Kissy Missy! Você é muito gentil! Uau! Não posso acreditar! Sou uma grande fã! Boa sorte! Oh! Isso é tão emocionante! Veja! Óculos de fantasia! Uau! Eles são tão glamourosos! Quero ver de perto! Eu amei! Vamos experimentar! Uau! Isso é insano! Tudo parece estranho! Bobó, é você? Isso está mexendo com a minha mente! Também quero experimentar! Talvez me ajudem a ver melhor! Não! É ainda pior! Psicodélico! O próximo desafio está chegando! E chegou! Uau! Acho que temos que abrir! O que será que diz? É um desenho! É um passarinho gordo! Até que eu gosto dele! Acho que precisamos usar os óculos enquanto fazemos! Oh! Certo! Vai ficar confuso! É muito difícil ver o que estou fazendo! Essa é a mistura para panquecas pretas? Parece que sim! Aqui vai! Vou começar desenhando um círculo! Este será o tupo de cabelo! E aqui está o rabinho! Aqui vou colorir de preto! Depois desenho a sobrancelha! Não faço ideia porque este pássaro tem uma cara tão zangada! Mas deve ter seus motivos! Aqui estão os olhos e o bico! Agora posso colorir! Vou usar este amarelo para a metade inferior! E o laranja para o bico! Falta o corpo! Vou colorir de vermelho! Isso está indo bem! Sou um talento nato! Acho que já está quase pronto! Esses óculos dificultam tanto! Mas está quase terminando! É isso aí! Agora, onde está minha ferramenta de virar? Tem que estar em algum lugar por aqui! Hum! Tive uma ideia! Sei que não deveria, mas... Vai ser engraçado! Aham! Está aqui! Bem a tempo! A virada perfeita! E eu posso me livrar destes óculos! O quê? O que é isso? Foi só uma brincadeira, vovó! É melhor eu começar! Acho que deve ser muito fácil! Vou simplificar ao máximo! É só desenhar formas básicas e depois colorir! Não é preciso complicar! Isso está me deixando com fome! Agora vou preencher o corpo! Amo este tom de vermelho! Isso deve ser suficiente! Acho que está pronto para virar! Estou acabando! Oh! Não foi exatamente isso que planejei! Ha! 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 Ficou horrível! Olha só! É hora de escolher uma vencedora, Kissy! Oh! Estou sob pressão! Mas temos uma vencedora! É a vovó! Nunca duvidei! Você mereceu, vovó! Me ajude! Estou preso! Você está bem, filho? Tudo bem! Esse é o próximo desafio! Ei! Isso não é nada legal! Qual é a sua party? Não consigo sair! O que está acontecendo? Não estou gostando! Vamos acabar logo com isso! Pelo menos eu posso pegar as coisas! Vou começar com um quadrado, depois desenho um B no meio! A seguir vem a coroa! Vou preencher isso com uma mistura de panqueca amarela! Perfeito! Passo um ponto para o molho e uma cruz para o outro! A seguir é o sorriso! Preencho os olhos de branco! Não é tão difícil quanto eu pensava! Onde está a mistura azul? Preencho apenas os espaços em branco! Está pronto! Agora é só esperar que cozinhe! Virar pode ser complicado! Oh! Pelo menos eu tentei! Uou! Cuidado! Desculpe! Estou com um pouco de dificuldade! Não posso dobrar meus cotovelos! Isso é tão constrangedor! Quem sabe como isso vai acabar! Mas vou tentar! Chegou a vez dos olhos! Estou tentando uma abordagem diferente da minha avó! Acho que vai dar certo! Este é o desafio mais difícil até agora! Vou cobrir os olhos com a mistura branca! Isso está pronto! Em seguida é o sorriso! Vou apenas traçar uma linha preta! O que vem depois? Uh! Não posso esquecer a coroa! Isso parece bom! Vou colori-la agora! Uh! Não é tão ruim assim! Perfeito! Tudo que resta é preencher! Vou fazer isso rapidamente! Não quero que queime! Preciso esperar que as bolhas apareçam! Acho que está cozida! Vire, querida! Estou tentando! Uau! Parece ótimo! Estou tão feliz! Eu sabia que você poderia fazer isso! Ambas nos saímos bem! O que você achou, Blue? Oh, ok! A Molly ganhou esta! Uhul! Ótimo trabalho, querida! Confira! Dois pratos misteriosos! Continue e nos mostre! Calminha, vovó! Qual deles você quer? Uh! Aquele ali! Eu quero aquele! Este aqui! Você tem certeza? Ok! Aqui está! Uhul! Ah! Isso significa que vou ficar com o outro! Excelente escolha, vovó! Tcharam! O quê? Te peguei! Hahaha! Eu sabia que precisava de uma manicure, mas isso é ridículo! Veja essas unhas! Eu amei! Arrgh! Que bom! Suponho que posso usar elas para pentear o meu cabelo! Ah! Isso é... Ficou preso! Isso não é bom! Você está bem? Vou dar um puxão! Não! Meu lindo cabelo! Por que eu fiz isso? Bem, você aprendeu uma lição de vida! É melhor esperar e não fazer tudo que vier à cabeça! Desenhe um Minion! Fácil! Só preciso agarrar o frasco! Assim está melhor! Vou começar com um grande círculo! Desenho dois grandes círculos para os óculos! Depois faço os olhos! Ficou bom, eu acho! A seguir vem os braços e pernas! E também um sorrisinho feliz! Ok! Agora para a próxima parte! Ah! Oh! Não era isso que eu queria fazer! Preciso ser mais cuidadosa! Por sorte, não estragou tudo! Essa será a jardineira jeans! Agora vou acrescentar os detalhes finais dos seus óculos! Depois disso, preencho com amarelo! Essa é a parte mais fácil! É só para encher o espaço vazio! Mas deixo os olhos! Esses vão ser em azul claro! E agora espero! Vou precisar da minha espátula! Hum! Não consigo pegar! Qual é? Não tenho tempo para isso! Respire fundo! Sei que posso fazer isso! Isso é tão irritante! Peguei! Ufa! Há tempo! Uau! Parece tão bem! Olha aqui, vovó! Vovó? Ficou bom, Molly! Assim como esses marshmallows! Ok, é minha vez! Vou começar pelos óculos! É como desenhar um oito deitado! E estas serão as hastes dos óculos! Depois, um pequeno sorriso! Primeiro vou fazer todas as partes pretas! Agora, os brancos dos olhos! A seguir, a cabeça amarela! Esses carinhas são fofos! Até agora estão indo bem! Vou preencher a cara! Depois, usarei azul para fazer os jeans! É quase bonito demais para comer! Mas é certo que vou comê-lo! Eu disse quase! Agora, vou desenhar dois braços e depois as pernas! Um pouco de cabelo! Que tal algumas pontas? Acho que é isso! O cheiro está bom! Vamos pegar a espátula! É assim que você faz, Molly? Muito inteligente, não? Agora, vamos virar este carinha! Ele ficou um pouco bronzeado, mas está tudo bem! Acho que ficou bom! Mas o quê? Sério, Molly? Concentre-se! Oh, desculpe! Estou impressionado! Pensei que seria mais difícil! Vou precisar verificar o desenho! Ok, acho que sei! A vencedora é... A vovó! Fantástico! Você acha mesmo? Eu sou a maior! Onde ele foi? Desfilando, confira o meu donut! Oh! Tira isso de cima de mim! Vá com calma, vovó! Quero que faça um delicioso donut! E nós precisamos fazer nesses donuts gigantes, obviamente! Não consigo alcançar! O próximo é o Batman! Wow! Isso vai ser o mais difícil! Mas não se preocupe! Nós conseguiremos! Você acha que seria capaz de desenhar o símbolo do Batman sem o rascunho antes? Bem, parece que a Alice sabe o que está fazendo! Ei! Para de trapacear a Hannah! A Hannah pode precisar de uma ajudinha! Ela está um pouco vacilante, para dizer o mínimo! E a da Alice parece quase perfeita demais! Mas ainda temos que adicionar o círculo e a cor de fundo! Parece que estamos a poucos passos do final! Só mais alguns movimentos cuidadosos e a panqueca do super-herói estará pronta! Agora chega! É melhor virá-la antes que queima, Alice! Caramba! Não quebre! Isso parece perfeito ou o quê? E a Alice ganhou! Como se vocês não esperassem por essa! Acham que conseguem fazer uma panqueca com o logotipo do 1-2-3-go-challenge? Vai ser difícil, mas totalmente incrível! Essa rodada colocará a memória e as habilidades artísticas da Alice e da Hannah à prova! Especialmente porque elas precisam desenhar ao contrário, para que fique certo ao virar! Mas honestamente, essas duas artistas de panquecas parecem ter uma boa habilidade para isso! O colorido da massa está ótimo! Apenas mais algumas coisas para adicionar e já já estarão prontas para virar! Parece que a Alice está buscando a forma de cobrir a parte escrita para que a massa não vaze pelo fundo! Cuidado aí, Hannah! Você não quer estragar todo o seu trabalho! E o tempo acabou! Abaixem as bisnagas de massa! Sim, ficou incrível, Hannah! E cheira muito bem também! Vamos ver se a Alice pode vencer essa obra-prima da Hannah! Parece meio fora, vocês não acham? Mas vocês duas trabalharam tanto! Sabe o quê? Tô me sentindo generosa! Então, para essa rodada, vocês duas venceram! Para a próxima, temos o famoso emoji choroso! Estamos muito familiarizados com essa carinha! Sempre enviamos umas mensagens! E espero que ninguém esteja chorando no final dessa rodada! Curiosamente, a Hannah e a Alice estão usando abordagens diferentes para esse famoso símbolo! E a Alice parece estar se concentrando nos detalhes com mais cuidado do que sua concorrente! Mas tudo isso não significa nada! As panquecas tendem a ter uma aparência diferente quando prontas! Hannah, essas lágrimas estão gigantescas! Cuidado, Hannah! Você não quer usar tudo! Talvez a Alice possa ocupar um pouco na dela! Afinal, o trabalho em equipe faz qualquer sonho se realizar! Cuidado! Você não gostaria de prender o seu nariz lá! Ops! Foi mal! Ok, Hannah! Vamos ver como ficou embaixo! Caramba! Achou! Bem, mas ainda está divertido! Você ainda pode dizer o que é, não? E agora é sua vez de revelar sua obra-prima, Alice! E... virando! Ei, isso é incrível! Exatamente igual à imagem! É seriamente perfeito! O que você acha, Juíza Emily? A Alice, sem dúvida, vence essa rodada! Yes! As coisas estão prestes a ficar realmente loucas! Vocês conseguem fazer panquecas com cara de panquecas? Bem, esse será um grande desafio, não é? Para este design, o importante é por onde você começa! E essas damas estão usando abordagens muito diferentes nas suas panquecas! Enquanto a Alice parece estar desenhando, a Hannah parece estar fazendo uma verdadeira pilha de panquecas! Quem você acha que vai ganhar nessa rodada? Não importa a vencedora, essas peças terão uma aparência muito diferente depois de prontas! É melhor pegar um prato, Hannah! Não importa se eu pegar sua espátula, Alice? Vou empilhar essas panquecas bem como na imagem! Quase pronto! Aqui estamos prontinho! Ah, quase me esqueci do toque final! O que é uma pilha de panquecas quentes sem um delicioso xarope? Uou! Cuidado com as panquecas voadoras, Emily! Uau! Essa é uma maneira de se servir a comida! Ei, elas estão bem gostosas! Não se importem se eu as comer! E é assim que se faz! Sério? Quem fez isso? Nem tá ventando aqui! Pensando bem... Não consigo ver nada! Sem vento! É apenas o próximo desafio! Vocês estão no jogo? Por que é isso, meninas? Oh, legal! Tô dentro! Você quer que eu desenhe o Sonic, hein? Ainda bem que eu sei! É o meu desenho animado preferido de todos os tempos! Estamos passando para a parte azul do nosso programa! Ainda bem que tem muitas cores dessas canetas! Tá começando a se encaixar, viu? É possível se expressar com essa coisa! Sua arte parece que ganha vida! Agora só preciso terminar os olhos! Apenas mais algumas linhas curvas e o Sonic está aqui pra dizer olá! Oh, ele não é simplesmente fofo! Tcharam! Tudo terminado! Ok, parece que agora temos competição de verdade! Mas pra arma que escolhi, foi a massa, baby! Ei, pelo menos meu Sonic vai ser comestível! Mas com um meio tão diferente! O tempo aqui é muito importante! Pois estamos lidando com uma grelha quente! Corante alimentar também é um componente muito importante aqui! Você pode fazer qualquer tipo de massa que quiser dessa maneira! Certo! Estamos quase lá! Só mais um pedacinho! E aqui está ele! Uou! Ei! Metade da minha criação voou! E continua voando! O que está acontecendo? Ai, caramba! E a nossa vencedora? Madison! Não posso acreditar! Uhul! Ah, muito fácil! Como se eu me importasse! Banana? Sim, por favor! O que é isso? Obrigada! Meu lanche preferido de todos os tempos! Hum! Uou! O que aconteceu? Ok, muito bom! Espere! Estamos usando amarelo! O que significa que isso faz parte do nosso próximo desafio! Eu entendi totalmente esse! Ainda bem que tenho bastante amarelo! O que é de errado com isso? Vamos! Eu sei que tem bastante aí! Emma! Não! Ah! Acho que apertei demais! Minha panqueca está arruinada! Ah! Bolas anti-estresse sempre me acalmam! Ufa! Infelizmente, eu não tenho esse problema! Essa caneta de cola, ao contrário, sempre libera suavemente! Infelizmente, tenho muito amarelo para trabalhar! Então, depois do contorno, eu posso preencher! Tão legal! Mas ter paciência com certeza vai valer a pena! Os detalhes realmente dão vida ao personagem! Apenas espere até ver o resultado! Você consegue adivinhar que parte é essa? Sim! São os olhos e os óculos de proteção! Agora eles parecem mais reais! Ufa! Minha obra-prima está finalizada! Tão fofo! Uau! Acho que agora estou pronta para fazer o meu! E vou começar pelo azul! Acho que é mais seguro assim, certo? Ah! Esses óculos são tão fofos! E os macacões também! Não posso esquecer das mãozinhas! E agora está na hora de preencher tudo! Você já pode identificar? Tenho que usar outras cores antes que o amarelo entre em cena! E aqui está! Finalmente! E sem entupimentos dessa vez! Só tenho que preencher o rosto! Os olhos! E está quase pronto! Oi, pessoal! Isso é o suficiente! Ei, parem! Declaramos empate! Então nós duas ganhamos? Sim, 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 sim! Hora de um lanche delicioso! Vou fazer panqueca! Mas não vai ser uma panqueca qualquer! Além de bonita, vai ficar super gostosa! Quer dizer, quem não gosta de fritas, né? Agora vou colorir a caixinha! Vou esperar a panqueca cozinhar! E vou virar! Hum, que cheirinho maravilhoso! Olha só pra isso! Olha a panqueca! Quem quer comprar? Venham enquanto está quente! Hum, o movimento está fraco! Lá vem um cliente! O que temos aqui? Panquecas caseiras deliciosas! Acho que vou querer uma! Você vai gostar! Hum, o cheiro é bom! Vou provar! Credo! Eu não daria isso nem pro meu cachorro! Isso vai pro lixo! Como se atreve, senhor? Era a receita da minha avó! Sua avó precisa aprender a cozinhar! O choro é livre, garoto! Que beleza! Ainda estou com aquele garoto! Você me paga! Tá, tá, que seja! Sejam bem-vindos ao desafio de panqueca! O tema é este carinho aqui! E lembrem-se, precisa ser em formato de panqueca! Oh, por favor! Vai ser moleza! Ok, vamos acabar logo com isso! Sou um homem ocupado! Veja só! Vou começar com o contorno! Depois o rosto! É como desenhar um gato! Vou usar vermelho nas bochechas! E na boca! Depois vou preencher o resto de amarelo! Pensei que seria um desafio! Pelo menos ajuda a passar o tempo! Só preciso manter tudo dentro das linhas! Depois tenho que esperar a massa de panqueca secar! Acho que já tá bom! Olha só pra isso! Uma obra de arte! Acho que você vai gostar! Meu trabalho já está pronto! Vejam só que maravilha! Por favor, segurem os aplausos! Fazer o quê? Sou talentoso! Rico, lindo e com dotes artísticos! Como ainda estou solteiro! Preciso pegar uma coisa! Falta um pequeno detalhe! Vou decorar com pó de ouro! Ai, esse ouro é fresco! Comprei nesta manhã! Ele vai deixar tudo mais especial! O que ele tá pensando? Dinheiro não compra o sabor! Eu como isso com meus ovos toda manhã! Deixa tudo mais crocante! Tcharam! Que panqueca cara! Eu realmente preciso derrotar esse cara! Mas como? Espere aí! Já sei! É minha vez de brilhar! Vamos lá! Preciso da massa de panqueca preta primeiro! Vou desenhar um círculo! Depois vou desenhar um círculo menor dentro! Vou preencher a metade de cima de vermelho! Depois o círculo de dentro de branco! E a metade de baixo! Uau! Ela cozinha rapidinho! Fiz minha própria pokebola! Hum! Deu até vontade de comer! Mas não posso! Agora vem a parte boa! Ah! Tá acontecendo! Isso! Exatamente como planejei! Oh! Pra onde ele foi? Isso não tá certo! O que você fez? O tempo acabou! Entreguem suas panquecas! Ainda não tomei café da manhã! Então tô ansioso! Vou começar por essa aqui! Hum! Que uso inteligente das cores! Agora o teste do sabor! Hum! Leve e macia! Muito bom! Ah! Não tem panqueca aqui! É uma piada? Acho que vou ter que comer o ouro então! Nunca provei isso antes! Vamos lá! Hum! Pô! Credo! Pô! É horrível! Você tá maluco? Bem! Vai ser fácil! Você venceu! Uhul! Sou maioral! Não é justo! Como ele conseguiu me derrotar? Hum! Isso tá tão bom! Delícia! Quase pronto! Au! Não! Você é tão irritante! Você que é! Já chega! Você me deve biscoitos! Você que bateu em mim! Ah! Vocês me tiram a paz! Ah! Que estranho! Onde estamos? Você tá vendo isso? Olá! Terráquias! Estou feliz por vocês estarem aqui! O que é que tá rolando? Eu é que sei! É hora do desafio de artes! Hã? Primeiro desafio é uma comida humana que vocês chamam de pizza! Eu amo pizza! Vai ser moleza! Tô ficando com fome! Como eu queria comer uma fatia de pizza agora? Hum! Já sei! Vamos fazer uma panqueca artística! Vou começar fazendo um triângulo! Depois vou preencher a crosta! Massa de panqueca é bem melhor que tinta! Hum! Quero peperoni! Vou fazer alguns pontinhos com essa massa rosa! Precisa ter muito recheio! Pronto! E agora o queijo! Vou contornar ao redor do peperoni! Não quero estragar tudo agora! Assim que estiver pronto, vou virar! Calma! E pronto! Muito bom, hein? S? Isso tá incrível! Quê? Você tem pizza? O que foi? Quer uma fatia? Mas... Como? Que cheiro horrível! Isso vai pro lixo! Minha pizza de panqueca é muito boa, né? Claro, Cheryl! É melhor eu começar! Essa caneta 3D vai fazer uma linda arte! Vou começar com o contorno! É fácil desenhar um triângulo! Isso é perfeito para a base! Vou preencher o triângulo! E agora vou desenhar a borda! Preciso ficar dentro das linhas! Minha base está pronta! Toda pizza precisa de queijo! Uau! Ficou igualzinho queijo derretido! Hum... Pizza de queijo? Mas precisa de recheio! Vou fazer de peperoni também! É a minha preferida! De dar água na boca, hein? Tô tentada a dar uma mordida! Não pode ser! Pra que ter uma fatia quando se pode comer uma pizza inteirinha? Tá com inveja? A Cheryl venceu! Isso! Eu sabia! Sou a melhor! Solta! O que é isso? O Huggy Wuggy é meu! Oh-oh! Hã? E aí? Quero que vocês desenhem o Huggy Wuggy e a Kissy Missy... Ok! Sem problema! Tive uma ideia! Oh, Cheryl! Pega! Ei! Isso não vale! Não é problema meu, né Huggy Wuggy? Ok! Vamos começar! Vou desenhar os olhos primeiro! Isso deve ser super simples! São apenas círculos pretos! E agora a boca! Vou preencher com plástico preto! Ok! Foi fácil! Vou fazer os lábios agora! É só contornar a boca! O Huggy Wuggy não é tão assustador! Tá na hora de fazer a pelagem! Isso vai levar um tempinho! Tem muitos pelos azuis! Vou desenhar algumas linhas! E descer... Depois vou juntar tudo! Agora vamos aos detalhes! Acho que ficou bem parecido! Voltei! Quê? Você já terminou? É melhor eu me apressar! Não entre em pânico! Você consegue! Vou começar pela boca! Essa me lembrou que preciso comprar batom! E agora os dentes! Que simiste precisar ao dentista! Até agora tudo certo! Vou preencher a boca! Isso é difícil! Um branquinho nos olhos! Preciso manter a mão firme! E agora posso fazer a pelagem! Essa é a parte mais fácil! É só preencher! Tô quase acabando! Eu só preciso esperar até cozinhar! Tá na hora de virar! Acho que está pronta! E depois vamos voltar ao básico! Formas? Já sei o que fazer! Olha essa confiança toda! Observe e aprenda! Isso me deu outra ideia! Eu também consigo fazer isso! Tá vendo? Parece igual! Bem, um meio! Por que o meu não parece como o dela? Como a Naomi sabe o que ela está fazendo? Não posso desistir agora! Vou continuar! Oh! Estou impressionada! Difícil de ver antes da grande virada! Mas tudo se resume à paciência! A dela é muito melhor que a minha! Não tenho tanta certeza! Mas o da Naomi está bonito! E é por isso que ela é a vencedora! E agora, mãe? Parece uma boa ideia, né? Acho que não pode ser difícil, né? Marrom é bem a minha cor! Tá na mão! Todos sabem como desenhar um cupcake, né? Eles parecem algo diferente! Nós duas fizemos aquele emoji de cocô, tá vendo? Ficou terrivelmente fofo, não é? Eles estão lindos! Só vou fazer ainda os olhos azuis! E preciso preencher o corpo! Eles estão tomando forma mesmo! Mas meninas, isso não é bem um cupcake! Parte é interpretação! Vamos virar esses rapazinhos! Bom! Conseguimos! E eles ficaram fantásticos! E? Não sei! Acho que as duas... Vem! Perderam! Sem ganhadora? Ei, vem aqui! Sim! Vamos sair daqui! Muito bem, senhoritas! Nós temos a comida da sua festa! Mas isso não parece comida! Como preferirem! Ei, senhor! Gostaria de um lanche? Minha nossa! Oi, pessoal! Vamos provar nosso petisco! Não! Sabe? Pensando bem... Pelo menos nos livramos de um! Quer dividir este? Feito! Hum! Nada mal, hein? Especialmente com algo com este formato! Prontas, meninas! É hora do unicórnio! Façam seus! Eu vou fazer o chifre primeiro? Acho que vou apenas improvisar! Com uma mão firme? O que poderia dar errado? Melhor não começar! É muito cedo pra ver qual está melhor! Mas tem duas abordagens diferentes aqui! De qualquer forma, definitivamente tem algo mágico acontecendo! Ok! Estão tomando forma! Dá pra dizer o que são? Ah, elas ainda estão ocupadas! Um pouco de cor pra dar vida! Olha esses tons lindos! Sim, estão lindos! Mas o meu está melhor! Definitivamente diferentes! E agora o preenchimento final! Assim está quase pronto! Mas eu ainda poderia usar algo! Espere! Não posso deixar o dela ganhar! Pronto! Ei! O que você está fazendo? Devo ter deslizado! Ei! Você sente esse cheiro? Minha panqueca! Está totalmente queimada! Ah não! Está totalmente arruinada! Pare com isso! Eu me sinto meio mal! Também vou virar o meu! E aí! Ainda parece bonito! A Stacey é definitivamente a ganhadora dessa! O que achou, mãe? Ficou terrível! Ah sim! A Stacey é a vencedora! Pelo menos você tentou, Naomi! Ótima pintura! Oh oh! Isso não é bom! Vou sair da frente! É uma emergência! Ele está bem? Pare de rir! Enquanto eu não estiver, desenhe um vaso sanitário! Ok! Isso vai ser divertido! Isso não deveria ser apropriado! A primeira parte está pronta! Agora posso desenhar o assento! Depois a bacia da privada! Hora de preencher! Só preciso ficar dentro das linhas! Eu não quero estragar agora! Está ficando bom! Essa deve ser a privada mais cheirosa de todas! Ah, o assento! Estou curtindo isso! Quase pronto! Agora deixe cozinhar! Acho que já dá para virar! Uou! Olha isso! Meu vaso sanitário está pronto! Demorou! Pronto? Mesmo? O que tem de errado? Sério? Eu gostei! Espere! Está faltando algo! Assim está melhor! Não seja maldosa! Só um minuto! Isso me deu uma ideia! Posso agradecer a Lizzie por isso! Vou desenhar o emoji de cocô! Está ficando ótimo! Só preciso colorir! Vou usar uma cor mais clara para contrastar! Hum! Parece um sorvete! Mas eu não iria querer comer isso! Ok! Hora de fazer os olhos! Vou desenhar duas formas novais e preenchê-las! Está incrível! Olha a Lizzie! Estou impressionada! Ninguém chega perto do banheiro! Está fedendo lá! O que você acha? Isso está me lembrando coisas! Especialmente o do Liam! Você ganhou! Muito bem, amigo! Não! Eu dei a ideia para ele! Pode ficar com isso! Ficou bom! Não tem graça, Liam! Eu te amo, Huggy! Ei! O que você está fazendo? Você é uma criança mesmo! Você está com ciúmes! Adoro brincar com brinquedos! Cuida o cabelo! Agora você está encrencado! Como se eu me assustasse com um brinquedo de pelúcia! Você deveria! Sério? Pode vir, cara! Você pediu! Você pediu! Não! Atacar! Isso é o seu melhor? Levante! Não desista! Por quê? Eu alertei! Agora é pessoal! Ei! Parem com isso! Soltem os brinquedos! Se querem brincar, desenhem este cara azul! Ou o rosa! Entendido, professor! Vou desenhar Mommy Long Legs! Vou começar fazendo uma espiral! Esse vai ser o cabelo dela! Agora o resto do rosto! Não posso esquecer o rabo de cavalo! Uau! Está igualzinho a ela! Vou colorir agora! Esse rosa é perfeito para o cabelo! O professor vai amar! Agora o azul! Ela tem lindos olhos verdes! Quer dizer... Ficou legal! Depois vou fazer o sorriso dela! Uau! Está ainda melhor do que imaginei! Acho que eu deveria começar! Acho que vou desenhar o Huggy Wuggy! Vou começar com os lábios dele! Hum! Eu deveria comprar um batom dessa cor! Agora vou fazer os dentes dele! E preencher a boca com a massa de panqueca preta! Essa parte é complicada! Mas consegui! Espero que vocês estejam com fome! Me dá! Hum! Panquecas! Ei! Eu vi primeiro! Solta! Nunca! Elas são minhas! Uau! Panquecas voadoras! Uau! Você fez isso! Não! Toma isso! Parem com isso! Vou mostrar essas crianças! Para! Onde estamos? Oi, vovó! Olá! É hora de um desafio de panquecas! Nós podemos comê-las, né? Prontos para a primeira tarefa! Quero algo colorido! Hum... Deixa eu pensar! Talvez se... Né... Espere! É isso! É tão óbvio! Vai ser fácil! Vou desenhar um pequeno triângulo! Aí preencho bem! Agora vou trocar de cor! E continuo adicionando camadas! Cada uma terá uma cor diferente! Preciso pensar rápido! A massa da panqueca está assando! Não quero deixar queimar! Olha todas essas cores! Depois é a vez da casquinha de sorvete! Vou fazer linhas diagonais e espaçá-las! Assim! Quando estiverem prontas, posso preenchê-las! Vou esperar que asse! Uau! Ficou muito bom! Como eu vou superar isso? Já sei! Vou fazer um arco-íris! Podem me desejar sorte! Vou começar com um arco! Acrescentarei nuvens nos dois lados! Agora farei mais arcos! Depois posso adicionar as cores! Só preciso preencher sem borrar! Vai ficar ótimo! Só preciso esperar! Acho que mereço um agradinho! Hum! Que gostoso! Hã? Algo não está certo! Ei! Olha isso! Acabei de fazer um lanche novo! Mal posso esperar para experimentar! Uau! É como se fosse uma festa na minha boca! Ei! O que você está fazendo? Tenho mais uma cor para acrescentar! Depois vou preencher as nuvens! Parecem tão fofas! Dá até pena de comer! Espere! David? Aqui está a vovó! Espero que você goste! Hum! Uau! Ficou maravilhoso, querida! E cadê a sua panqueca? Eu não resisti! Mas não me arrependo! Ok! Isso significa que a Annie venceu! Eba! Pronto! Já! Ganhei! Atenção! É hora da caixa misteriosa! O que tem dentro? Quem sabe? É um cogumelo! É pra você! Uau! Sou muito especial! E para o David? Este rapazinho! Um Goomba? Ok! Posso trabalhar com ele! Mãos à obra! Vou começar desenhando dois círculos! Depois desenharei um sorriso grande e feliz! Agora posso desenhar o contorno! Aí farei a parte de cima do cogumelo! É como um grande círculo! Vou acrescentar os detalhes! E agora as cores! Usarei massa branca para panquecas para fazer as bolas! Acho que já tenho tudo! Estou pronto! Hã? Onde foram parar meus frascos? Ei! Eles são meus! O quê? De jeito nenhum! Vou ficar de olho em você! Como um falcão! Agora, onde eu estava? Ah! Vou precisar de massa vermelha! Que vai ser perfeita para a parte de cima do cogumelo! Acho que está pronto! Uau! Ficou incrível! Tá tudo bem, eu acho! Começarei com os olhos! Depois faço dois triângulos para as presas! O rosto vai ser um triângulo grande! Agora posso preenchê-lo! Não é tão complicado assim! É só uma cor! Aí tenho que esperar pelas bolhas! Aqui estão elas! Isso significa que está assando! É com você, vovó! Ei! Nada de selfies! Espero que eu ganhe! Uau! Você é uma artista, Annie! E David? Excelente! Os dois são ganhadores! Sério? Bate aqui! E pra começar, o primeiro desafio é frango! Ok, não deve ser muito difícil! Embora eu nunca tenha desenhado usando massa de panqueca! Acho que vou focar a carinha aqui! Sem cor é difícil de ver! Mas no final, deve parecer realista! Até agora tudo bem! Anaomi sabe o que está fazendo! E agora vamos às cores! Preciso de todos os tons mais quentes! Esse cara vai ser super colorido! Mas é melhor eu acelerar antes que queime! Rápido! Só falta uma parte! Vou ganhar essa rodada! Fica olhando! Está ficando incrível! Hora de cozinhar, meu amigo! E vamos ao momento da verdade! É panqueca de frango perfeita, senhoras e senhores! Uhul! Oh, cara! David? Hã? Eu, ah... Bom, não sei se isso conta! Mas esse é o meu frango! É bem fofinho, né? Hilário! Ei, quem você está chamando de frango? Quer partir pra briga? Aham, estou falando contigo! Você se acha um grande talento! Vai lá tentar fazer um galo, mano! Então... E aí? Que situação! Uhul! Não consigo pegar a caneta! Hã? Hã? Você não consegue nem pegar a caneta! Você precisa de dedos, não acha? Hã? Viu? Cinco dedos! Tipo esses cinco dedos aqui? Oh, não! Por favor, me fala que não é verdade! Ah! Uhul! Ai! Poxa, que pena, hein? Vamos tentar outra vez? Tenho que fazer um frango aqui, certo? Não tenho penas, mas essa caneta de cola deve funcionar! Só preciso fazer um bom contorno! Afinal, vai dar as diretrizes para o resto da criação! Olhos pretos? Claro, por que não? E finalmente chegou a hora de colorir! Quase terminando a parte vermelha! É a mais vibrante de todas as cores! Especialmente se você for um galo bonito! Ei! Nada mal até agora, certo? E não existe galo sem um bico amarelo! Legal! Agora, umas penas brancas e limpas! Não seria um galo sem elas! E fazer as penas em direções diferentes ajuda a criar um pouco de textura! Tudo terminado! Nada mal para um monstro, hein? Oh! Aqui está o meu! Oh! Naomi é a vencedora com certeza! O quê? Você me ouviu, monstro! Você vai pagar por isso, humano! Vai sentar! Não antes de você devolver a minha mão! Ah! Tá bom! Ufa! Senti falta dela! Agora eu posso me sentar! E agora? Uou! O quê? Você abre! De jeito nenhum! Vai você! Toma! É só abrir! Espero não me arrepender de fazer isso! Por favor! Não me machuque! E... Ah! 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 Tem alguma coisa aí? Oh! Tá vivo, David? Eu não diria isso, Naomi! Ah! É uma boneca! Ah! Legal! Aham! É o próximo desafio! Primeiro vou começar com o corpo da boneca! É o principal desse estilo! E aí vamos para a cabeça! Ela tem braços bem compridos! Quase como um polvo ou algo parecido! Mas ei! Só tô desenhando o que tô vendo! Não posso esquecer os olhos! Oh! Ela não é super fofa! Agora tá cozinhando! Cuidado pra não quebrar as pernas! Muito bom! Hmm... Acho que vou começar pela cabeça! Ei! Ela tem um sorrisão, né? Não posso esquecer os braços super longos! E rosa! O elemento mais importante aqui! Diferentes tons de rosa e ela vai ganhar vida! Agora o vestido! Cara, com certeza é muito rosa! Quase acabando aqui! São esses braços! Parece não ter fim! Ainda falta um pouco mais! Alguns toques de azul... E eu tenho que preencher os olhos! Lindos olhos verdes! Tudo terminado! Bem, o que você acha? Caneta? Ou panqueca? Está difícil decidir! Mas David ganhou! Trabalho maravilhoso! Que injustiça! Olha só essa cozinha! Vem aqui! Ótima ideia! Bora lá! É incrível! Agora deixa eu tentar uma coisa aqui com isso! Preparar! Apontar! Hum! Ficou super bem! Eu vejo uma almofada branca! Agora sim! O que mais podemos colorir? Isso! Isso vai ficar fantástico! Sim! Mesmo os utensílios de limpeza podem ficar lindos! E os Puppets também! Estou pensando... O chapéu de arco-íris! Legal! Uou! Eu faço o próximo! Eu sempre quis um cabelo de arco-íris! Será que dá pra transformar essas panquecas? Hã? Está estragada? Deixa eu tentar! Já! Eu ainda estou marrom! Parece que as pilhas estão fracas! Espera! Tive uma ideia! Podemos usar minhas canetas coloridas! Podemos pintar as panquecas! Nem pensar! Eu tenho algo que vamos poder comer! É só adicionar corante alimentício na massa! Veja que vermelho maravilhoso! E vai já para a forma! Agora tem um arco-íris inteiro! Tcharam! Quem precisa de mágica, né? Você ouviu isso? O que está acontecendo aqui? E alguém fez meu café da manhã? Essa é a coisa mais legal que eu já vi! Eu deveria dormir assim mais vezes! O que ela está fazendo? Olivia! Dá uma olhada! Oh yeah! Balança esse mel! Super estranho! Eu sei! Estou com vergonha alheia! Kissy Missy? Socorro! Você não precisa ver isso! Ninguém precisa! Ok! Não julguem! Vocês podem desenhar o Huggy Wuggy! Oh! A gente consegue! Vou precisar de muito azul dessa vez! Primeiro vou desenhar dois círculos pretos nos olhos! Feito isso, vou trabalhar na boca! Mais uma vez, vou começar com o contorno! Acho que vou começar pela boca! Ele tem lábios bonitos e carnudos! Vou usar uma seringa para fazer os dentes! Huggy Wuggy precisa muito ir ao dentista! Eu vou preencher a boca! Posso cobrir os dentes com a mistura de panqueca preta! Eles vão aparecer quando eu virar a panqueca! Agora vou fazer os olhos! Ainda bem que tenho uma mão firme! Senão poderia fazer a maior bagunça! Não está me deixando com fome! Em seguida vou desenhar os lábios! Vou construindo as camadas até formar os lábios grossos do Huggy! Agora posso desenhar o pelo! Vou fazer longos traços de caneta para isso! Agora a gravata! Até que ficou um pouco fofo! Ah, nada de assustador nele! Hora dos dentes! Uau! Eles parecem afiados! Vou usar um pouco de branco nos olhos! Certo! É melhor eu fazer o resto da cabeça! Ei, preciso ser rápida! Não quero queimar minha panqueca! Só mais um pouco e já vai estar pronto! Hora de virar! Espero que tenha ficado bom! O que você acha? Uau! Estou impressionada! Não é o meu melhor trabalho! Mas certamente é o Huggy Wuggy! É uma decisão difícil! O que acha, Huggy? Ok! Olivia ganhou! Uau! Dois pontos seguidos! Incrível! Muito bom! Quer experimentar a minha panqueca? Sério? É claro! Só preciso temperar um pouco! Isso deve esquentar as coisas! Eu ganhei e ainda levo uma panqueca! Que sorte! Vou enrolar pra esconder a pimenta! Nossa! Valeu, Mia! Espero que você goste! Hum! Espera! O que tá acontecendo? Ai, credo! Fogo! Deixa eu te ajudar! Tá tão forte! Tô indo! Valeu, eu acho! Desculpa! Ufa! Foi por pouco! Bem-vindo ao round 6! Ah, não parece bom! Se esconde! Enganei vocês! Eu conheço essa voz! Tô super confusa agora! Não sei do que você tá falando! Ah, não vai funcionar! Vamos relaxar com a música do meu povo! Linda, né? Estranho, hein? Essa roupa é muito quente! Ah, assim tá melhor! O que tá acontecendo? Sério? Nada? Fala sério! Sou eu! Ah, é a abelha! Vocês devem desenhar um guarda bonitinho! Ok? Ah, isso é tranquilo! Não deve ser difícil! Vou começar com um círculo branco! Em seguida, desenho um círculo preto maior em torno dele! Essa será a cabeça do guarda! Agora posso preencher! Vou desenhar o contorno da roupa! E completar o corpo! Acho que vai ficar tão fofinho! E o corpo tá pronto! Agora é a hora da cor! E não são muitas! Na verdade, é uma só! Uau! A Mia tá indo bem! É melhor eu ser rápida! Vou começar com um plástico vermelho para a cabeça! Agora posso desenhar a máscara! Tá ficando bom! Mas não quero cometer nenhum erro agora! Ok, o que faço a seguir? Eu preciso pensar! Já sei! Vou fazer um contorno na roupa! Só pra dar um destaque! Por fim, chegou a vez do detalhe em branco na máscara! E é isso! Terminamos! Uh! Gostei da sua panqueca! Hum! Os dois são bons! Quem é melhor? Está difícil, mas... É tão hipnótico! A vencedora é... Mia! Muito bem! Finalmente! Uau! Eu ganhei! Tana! Pensei que essa rodada seria minha! Tô ficando com fome! Tenho uma ideia! Ei! Pode me trazer um sorvete! Mal posso esperar! Entrega de sorvete pra uma abelha gigante! Ei! Oh! Eu vou gostar disso! E de você! Isso é adorável! Para com isso! Ok! Ei! Olá! Eles parecem ocupados! Você gosta disso? Faz cócegas! Ok! Eu não aguento mais! Ei! Para com isso! Hum! É gostoso! Eu sei o que fazer! Ei! Nossa! Até parecemos profissionais! Para que serve isso? Olha! Só precisamos girar a roda! Primeiro é o vermelho! Temos que ficar de olhos fechados? Isso é quase impossível! Acho que podemos tentar! Um! Dois! Três! Já! Uou! É tudo ou nada! É tudo ou nada! Eu acho que é bem isso que parece! Eu vou ficar só nas linhas? Tenho um bom pressentimento quanto a isso! Sempre começo pelo rosto! Depois posso construir ao redor! Só espero ter pegado o azul! Uou! Ela está realmente se esforçando! O que ela não pode ver não irá machucá-la! Como se eu pudesse fazer isso de olhos fechados! E isso está ficando muito melhor agora! Acho que está indo muito bem! Como esperou a Dany? Ela está espiando? Você está quebrando as regras! Espere! Você também! Isso é... Justo, eu acho! Ok! Vamos fazer isso da maneira certa! Já! Eu realmente não sei o que estou fazendo! Mas posso ver tudo na minha cabeça! E parece bem bonito, eu diria! Preparada? Uau! É hora de dar uma sacudidela aqui! Legal! Olha! Uau! Tanto faz! Isso realmente parece... Bom, você sabe! Devemos... Nós temos que... Isso não pode ser ruim, né? O cheiro é incrível! O gosto... Nem tanto! Você está bem? Eca! O seu ficou bom? Vamos descobrir! Oh, céus! Na verdade, não está tão ruim! Quer um pouco? Bem, na verdade sim! Obrigada! Vamos ver! Está uma delícia! Nunca julgue o livro pela capa! Esquece! Você nunca vai conseguir comprar um! Nem quero! Prontos para a próxima rodada? Aqui está a inspiração! Olha o tamanho dessa pedra! Finalmente! Uma coisa interessante! Uau! Tão mágico! Eu quero! Combina com meus outros diamantes gigantes! Quer ver uma coisa legal? Não é espetacular? Acho que estou apaixonado! É a coisa mais linda que já vi! Tirando eu mesma, é claro! Menos, amigão! Que tal abaixar isso aí um pouquinho? Está me cegando! Preciso colocar meus óculos de sol! Ah! Agora sim! Tô bonitão! Se eu pudesse te ver, saberia que você está morrendo de inveja! Ah! Pode me dar uma ajudinha? Ah! Tomara que seja massa de panqueca! Vou começar desenhando um triângulo! E depois vou transformar ele em diamante! Vou usar cores diferentes para preencher! Vai ficar igual aos diferentes reflexos que ficam dentro! Ok! Agora posso virar! Acho que estou feliz com o resultado! Vou tirar da chapa quente! E aí? Como ficou? Tomara que tenha ficado boa! Ah! Terminei! Shhh! Você está estragando o momento! Oh! Desculpa! Tenho trabalho para fazer! Isso vai doer mais em mim do que em você! Vou lembrar de você para sempre! Ainda bem que eu malho! Esses braços conseguem amassar qualquer coisa! Vai chover diamantes! Veja só quantas cores! São muito lindos, né? Por que ter um diamante só quando se pode ter muitos? Esse é o tipo de prato que eu gosto! Só não contem para o meu dentista! Brincadeirinha! Humor refinado! Então, quem foi seu? Tenho que analisar! Trago as comidas! Adoro essa parte! Oh! Que pratos lindos! Vou começar com este! Mas que diamante mais gracioso! Meus cumprimentos ao chefe! É maravilhoso! Bravo, Jared! Hum! O que temos aqui? Isso é diamante de verdade? Vou experimentar! Oh! Oh! Meus dentes! Oh! Você enlouqueceu! Meu lindo sorriso se foi! O que eu fiz para merecer isso? O Jared venceu essa rodada! Sem dúvida! Não! Não faz sentido! É isso aí! Uhul! Não acredito! Isso vai me assombrar pelo resto da vida! Tô empolgado e preparado! Você vai perder! Que emoção! Lá vai! Tcharam! O que vocês estão esperando? Oh! Adoro esses carinhas! Tenho tantas ideias! Qual é o seu problema? Você precisa ver isso! Tem uma surpresinha! Eu sei, eu sei! É incrível! Diga oi para o meu amiguinho! Ei! Esse é o perdedor de que falei! O que você disse? As palavras machucam, sabia? O que temos aqui? O que é isso? Oh! Que decepção! Oh! Mundo cruel! Mas não vou desistir! Ele é o quê? Você não pode dizer isso! Mas eu concordo! Ele é mesmo! Ok! Vamos fazer a panqueca! Vou começar com um retângulo! Depois vou colocar pernas! Agora vou desenhar o rosto e alguns braços malucos! É hora de colorir! Vou contornar com este verde escuro! Isso vai fazer a sombra! Tô levando isso a sério! Depois vou usar o verde claro! Agora vou preencher os espaços vazios com isso! Acho que tá cozido! E vocês vão ficar surpresos! Uau! Eu deveria ser um artista! É um dos meus melhores trabalhos! Seria uma pena comer! Uau! Ficou muito bom! Ei, juiz! Essa rodada já está ganha! Ah é? Preciso jogar pesado dessa vez! Eu consigo! Vou fazer o azul babão! Começando pelo contorno! E depois preencho com massa azul! Gostei daquela técnica de sombreamento! Vou fazer igual! Preciso trabalhar rápido! Ele precisa de uma coroa dourada! Uau! Adorei! Sou um mestre com massa de panqueca! Tá pronta? Fiquei super feliz com o resultado! É um dos meus personagens preferidos! Gostei muito desse desafio! E tô com um bom pressentimento! Ei, terminei! Vamos, cara! Tenho que vencer agora! Excelente trabalho! Tragam pra mim! Por onde começo? Por este aqui! Tá divertido! Espero que o gosto também seja bom! Tô no céu das panquecas! Excelente! Muito bom mesmo! E o que temos aqui? Pelo menos você fez uma panqueca dessa vez! Até agora tudo certo! Gostei! Já tomei minha decisão! Você venceu! Você venceu! Todo mundo venceu! Eu? Ele? Mas que nóstima! Tá bom! Ei! De onde veio essa caixa? Eu nunca tinha visto antes! Uau! Veja tudo o que tem aqui! Deveria brilhar assim! Você tá pensando mesmo que eu? Espere! A geladeira! O quê? O que tá acontecendo? Foi uma viagem acidentada! Você se impressiona com facilidade! Você precisa jogar um dardo na roda! Gosto de desafios! Veja só! Hum! O que isso quer dizer? Hum! Minha mão ficou pequena! Minhas duas mãos estão minúsculas! Você está ridículo! Quer dizer... Não é nada demais! Tudo bem sentir inveja! Cossigas! Cossigas! Para! Você é tão imaturo! Adivinha quem é? Tira suas mãozinhas esquisitas de perto de mim! Tudo bem! Você não tem graça nenhuma! Hum! Talvez eu consiga deixar ela mais animada! Isso é bom? Au! Ah! Então é assim, né? Não queira se meter comigo! Ela está cometendo um grande erro! O quê? O que tá acontecendo? Pare! Por favor! Pare! Pare! Você precisa relaxar! Eu sinto muito! Tudo bem! Mas chega! Ouviu? Você é malvada! E me orgulho disso! Ok! É melhor fazer a panqueca! Uau! Essa bisnaga é enorme! Vou começar com a mistura preta! Para fazer o contorno perfeito! Agora posso começar a colorir! Só preciso me manter dentro das linhas! Vou usar a mistura rosa! Hum! O cheiro é bom! Oh-oh! É isso! Tá ficando difícil! Minhas mãos estão começando a tremer! Vou preencher todos os espaços! Esse vai ser o Jigglypuff mais bonito de todos os tempos! Tô quase terminando! Depois posso virar a massa! Vejam só! Sou um verdadeiro artista! Só isso? Qual é? Ficou ótimo! Me dê um pouco de crédito! Chega a dar pena de comer! Tanto faz! Não é tão especial assim! É a minha vez! Veja isso! O que devo fazer com isso? Vou gostar de ver! Minhas mãos voltaram ao tamanho normal! Que alívio! Espere! Isso é maravilhoso! Por favor, não faça piadas com ovos! Já é um insuficiente sem seus trocadilhos horríveis! Então, o que devo fazer? Ok, aqui vai! Posso fazer isso, com certeza! Só preciso traçar o contorno! Vou fazer um círculo grande pro corpo, mas preciso de muitos outros! Isso deve bastar! Agora vou unir todos! Isso foi muito mais simples do que eu pensava! Vou passar a caneta 3D por aqui! Quero cobrir totalmente! Assim que estiver pronto, começo com os detalhes! Isso vai ser um olho! Preciso de plástico azul pra essa parte! Aí posso criar os braços em camadas! Faço o mesmo com as pernas! O que mais? Ah, sim! O cabelo! Uau! Tá parecendo ótimo! A seguir vou desenhar as orelhas! Vou diminuindo até a ponta! Ah, quase me esqueci do microfone! Acho que já terminei! Espere! Consegui! Não precisa me agradecer! Eu não ia fazer isso! Você cobriu o Jigglypuff com ovo! É viscoso! Assim está melhor! Fofinho, não? Adorei! Excelente trabalho! Preparada pra próxima rodada? Tô me sentindo com sorte! Aqui vai! Hã? Isso parece familiar! Sim, parece! Muito familiar! De qualquer forma, tenho coisas mais importantes a fazer! Tô tentando me concentrar! Tenho tentáculos! Eu tô preso! Acordei o Kraken! Não vou cometer esse erro de novo! Vamos em frente! Bem, essas coisas têm uma ótima aderência! Acho que vou começar pelo cabelo! Dizem que se deve começar de cima pra baixo! Agora farei as características faciais! Este pode ser um de meus melhores trabalhos! É tão fácil! Não precisa de muitas cores! Então devo terminar rápido! Vou pintar os lábios rapidinho! Agora preciso fazer aquela pele fantasmagórica! Eu escolhi a mistura pra panquecas da cor mais clara que tenho! É a combinação perfeita! Uau! Ela se parece com você! Poderia ser sua irmã gêmea! Embora a panqueca tenha uma personalidade melhor! Muito engraçado! É hora de aliviar a tensão! Dê uma olhada! É! Esse é o que eu queria! Achei que isso fosse difícil! Acho que você precisa de uma manicure! Do que você tá falando? Como isso aconteceu? Não me lembro das minhas unhas serem tão longas! Ei, não tô reclamando! As pessoas pagam um bom dinheiro pra obter unhas como essas! Você não consegue pegar a caneta! O quê? Não tô entendendo! Por que é tão difícil? Tô começando a ficar irritada! E você não quer me ver irritada! Peraí! Acho que já sei o que fazer! Esqueci que tinha esse cartão de visita! A felicidade está a uma lágrima de distância! Vale a pena tentar! Sou sua fada madrinha! Parece que vocês dois precisam de alguns dos meus talentos! Querida, suas unhas estão horríveis! Mas posso resolver isso! Faça pra mim, por favor! Que dá um pouco de brilho? Uau! Tentáculos nunca mais! Muito obrigada! Você é legal! O quê? Pra onde foi a fada? Agora eu posso ser criativa! Sabe que isso é trapaça, né? Primeiro vou desenhar um círculo! E já vou preenchendo! Pra isso, faço traços longos com a caneta! Será a minha base! Em seguida, troco de cor pra desenhar o cabelo! Deve ser simples! Quero dizer, eu penteio meu cabelo assim todas as manhãs! Com a parte superior pronta, posso começar as tranças! É só desenhar em linha reta! Agora posso desenhar o corpo! Desenho um triângulo! Depois posso colorir! Óbvio, será preto! Depois posso desenhar o rosto! Vou desenhar um pequeno sorriso! Agora preciso só finalizar! Acrescento uma gola! Essa garota está fabulosa! Uma miniatura de mim mesma! O que você acha? Posso ver? Veja, você está se multiplicando! Isso é muito legal! Você tem clones! Me lembre, porque somos amigos! Me dê isso! Você sempre estraga a diversão! Ei, me desenhe! Tenho trabalhado nas minhas poses! O que será que teremos dessa vez? Jogue o dardo e descubra! Por favor, que seja algo bom! Parece interessante! Vai ser divertido! O que pretende fazer com isso? Não se mexa! Você parece ter gostado demais disso! Não no rosto! Uau, você apertou muito! Esse pode ser o desafio mais difícil até agora! Vou desenhar um esboço! Depois continuo com o bico! Fácil! Em seguida, os olhos desse passarinho! E essa pode ser a asa! Ele precisará de penas na cauda! A mãe natureza vai ficar muito orgulhosa de mim! Agora é só preencher! Uso a mistura para panquecas branca para o corpo! Vou desenhar em volta da asa! Quero que seja de uma cor diferente! Vou fazer mais lento em torno dos olhos! A primeira parte está concluída! A asa será de um azul profundo e bonito! Vai ficar um ótimo contraste! Vou fazer a cauda da mesma cor! Em seguida, uso o amarelo para o bico! Hum, já está começando a cozinhar! Os pés também serão em amarelo! É melhor eu virar a massa! Essa é a parte complicada! Opa! Consegui! Pelo menos você tentou! Mas com certeza não irei comer isso aí! Chegou a minha vez! Também tem um pássaro! Espera! Isso é uma venda para os olhos? Oh, vamos lá! Isso não é justo! Espero que tudo dê certo! Vou começar desenhando o corpo! Pelo menos acho que é o que estou desenhando! Eu preencho! Não tenho ideia da cor que estou usando! Espero que fique bonito! Qualquer coisa será melhor do que aquela panqueca idiota! Chegou a hora da asa! Crie um contraste entre o corpo e a asa! Quero que pareça que um pássaro está voando! Ele pode estar voando pelo céu! Depois vou desenhar o bico! São apenas dois triângulos! E o preencho com a mesma cor! Aí vem a parte divertida! Quero que esse pássaro tenha um toque de cor! Vou acrescentar linhas azuis! É azul, né? Acho que terminei! Seja honesto! Parece um pássaro! Uau! Isso é... Isso é muito bom! Você pode me tirar daqui? Por favor! Preciso muito ir ao banheiro! Ah, não! Hum! Acho que vou ter que ir assim mesmo! Bem? Eu é que vou apertar o botão! Largue isso sim! Ah! Oh não! Ah! Devemos pressionar isso agora! Porque acho que seria bem legal! Não! Espere o quê? Não? Segurem seus chapéus! Uau! Ei! Parece que o jogo virou! Mas espere! Hora de trabalhar! Ok! Isso vai servir? Ah! Isso não é tão ruim! Meio ruim! Meio ruim! Ela tá com defeito? Deixa comigo! Espere! Não faça isso! Você derrama na chapa, certo? Ah! Começando a derramar agora! E estamos fazendo uma daquelas coisas pop-it, certo? Então sessões de cores é o que preciso fazer! Mais rápido! Antes que as coisas fiquem muito crocantes! Ah! A próxima cor! Acho que o verde é uma boa escolha! Você concorda? Emporre! Emporre! E pop! Tipo isso! Uuuuh! Eu devo tentar usar isso! Vamos começar delineando todo o círculo! Em seguida, coloco as linhas todas no lugar! Último! Vamos aos pequenos círculos! É hora de preencher! Não deixar sair das linhas é complicado! Estamos cada vez mais perto de terminar! Apenas mais alguns pontos e boom! Parece bastante realista, se é que posso dizer! Emporre! Sim! Eu gosto! Vocês duas estão satisfeitas? Hum! Bem! Achamos que vocês duas ganharam! Aham! Tá na hora! Espere! Ah não! Voltamos pra escola! Mas como? Consegui! Cuidado pra não ter pesadelo, Cheryl! Muito bem! A vencedora é a S! Isso! Venci! O que foi isso? Ah! Isso foi muito engraçado! Que bom que você tá se divertindo! Ninguém viu! Legal! Eu quero que vocês desenhem uma banana! Entendido! Vai ser moleza! Bananas são fáceis! Agora é só virar! Ah! Não deu muito certo! Por que não aço? Não deveria haver um plugue aqui? Sabotagem! Ups! Com licença! Preciso desenhar uma banana! Isso vai ser fácil! Mas vou usar minha criatividade! Uau! Está ficando ótimo! Hora de usar um pouco de amarelo! Vou preencher estes pedaços aqui! Vou vencer esta rodada! Certeza! Está ficando bastante realista! Vou usar um amarelo mais escuro pra casca! Vou caprichar! Quero fazer tudo direitinho! Não quero escorregar! Ah! Terminei! Fala sério! Ficou incrível! Não falo mais com você! Aconteceu alguma coisa? Você entrapassa dessa vez! Está legal? Ok! Foco! Preciso derrotar a S! O contorno já está pronto! Vou fazer a banana agora! Acho que eu poderia ganhar dinheiro com isso! Panquecaria da Cheryl! É difícil! Espera! Preciso me concentrar! Quase pronto! Uau! Gostei! É sim? Vamos! Rápido! Ei! Tcharam! Esta está difícil! Temos um empate! É justo! Muito bom! Opa! Ela não desconfia de nada! Hum... Leite e cookies! Ah! Cadê os cookies? Hum... São os melhores cookies do mundo! É verdade! Oh! Fomos pegas! Quero que vocês desenhem um biscoito de gengibre! Ai! Que gracinha! Vai ser divertido! Ah! Que bagunça! Preciso dar um jeito nisso! Ah! Boa sorte aí! Vou me concentrar no meu! Oi, homenzinho! Aqui são os dois olhos! E alguns detalhes! Você precisa de botões coloridos! Vamos fazer as sobrancelhas! E lábios bem vermelhos! Vou despejar massa em cima! É super fácil! E vai ficar bonito o suficiente pra comer! Veja só essas bolhas! Acho que já está pronto! Ficou perfeito! Como está indo aí, Essie? Uuuuuh! Você me faz rir! Hã? Que cheiro é esse? Ah não! Meu biscoito de gengibre queimou! Ah! Ele era um bom homem! Não merecia isso! Preciso fazer tudo de novo! Consegui! Finalmente posso começar! Vou fazer um lindo boneco! Vou fazer ele acenando! Agora vou colorir! Vou caprichar! Quero que ele fique perfeito! Uou! Mas você precisa de olhos! E está com uma cara tão boa! Preciso fazer um bonequinho de gengibre bem real! Aqui são as sobrancelhas! E uma boca, é claro! E que homenzinho feliz! Vou acrescentar alguns botões grandes e brilhantes! Acho que é tudo! Ele ficou incrível! Uhul! Olha só isso! Hum! Que cheirinho bom! Não consigo resistir! Hum! Boa ideia! Au! Foi uma má ideia! Ai! Meu dente! Cheryl! Está muito ruim! Está horrível, né? Aham! Credo! A S é a vencedora! Eu venci? Uhul! Eu sou a Cheryl! Faço panquecas! Olha! Eu sou a S! Sou muito especial! Tenho uma caneta 3D! E virar panquecas é tão difícil! Opa! Vocês duas são cruéis! Brincadeirinha! Vamos espalhar um pouco de amor com este emoji! Temos mesmo que fazer isso? Vamos fazer isso logo! Beleza! Cadê minha caneta? Ela estava aqui! Ah! Com licença! O que você está fazendo? Meu cabelo! Desculpe! Posso dar uma olhadinha aqui? O quê? Sai daqui! É tão bom! É sim? Que estranho! O que ela está fazendo? Quem liga? Tenho panquecas para fazer! Vou começar pela boca! Estamos com fome! Queremos comer! Uhul! Esperem! Não toquem nada! Eu já volto! Tchau! Vamos nessa! Uhul! É tão divertido! Hum! Batata frita! Bem crocante! Eu não quero que acabe nunca! Hora do lanche! Pasta de chocolate e manteiga de amendoim! Hum! Ups! É hora de redecorar! Papai nunca nos deixa fazer isso! Olha! Tô criando arte! Uma obra-prima! É minha vez! Ufa! Tanto trabalho! Tá me deixando faminta! Hã? Ah não! O papai voltou! O que vocês fizeram? Que bagunça! Ah! Como vão as coisas? Já chega! Uhul! Pensei que a gente estava em apuros! Olha! Mais um dia comum por aqui! Esse mel não vai se fazer sozinho! Hã? O que aquela abelha tá fazendo? Ah! Mais um pouso seguro! Ufa! Ei! O que tá acontecendo? É hora de diversão! É um desafio de caneta 3D e panquecas! E sem bancar as abelhudas! Ha! Oh! Uau! Eu vou adorar! Uau! Que jogo incrível! Corre, carinha! Corre! Eu nunca me canso disso! Ela podia se apressar! Quer dançar? Claro! Ei! Tô tentando me concentrar! Eu tava gostando! Que tal cantar? Lá-lilu! Yeah! Tão me zoando? Shhh! Tô jogando videogame! Uau! Ela leva esse jogo realmente a sério! Tudo bem! Já sei o que fazer! Uhul! Me diz! Olha isso! Aqui vai! Ei! O que vocês tão fazendo? Não fomos nós! Ok! Deixa pra lá! Desenha o Sonic! Legal! Vai ser bem divertido! Vou começar fazendo o contorno! Preciso de um pouco de tempo! Quero que fique perfeito! O contorno tá finalizado! Agora posso começar com um pouco de cor! Esse será o espaço ao redor do nariz! Só preciso ficar dentro do contorno! Agora vamos à boca! Isso! Tá indo bem! É divertido! Agora eu posso fazer a pele! Esse azul é perfeito! Acho melhor eu começar também! Eu desenhei o contorno no papel! Vou usar essa caneta preta pra fazer o contorno! Agora preenche os olhos! Vou fazer as linhas bem próximas! Não quero lacunas! E a boca tá completa! Agora vou mudar para o plástico azul! Até agora tudo bem! Agora vou voltar ao contorno! Isso dará mais destaque! Terminei! Tô esperando a panqueca cozinhar! Acho que tá pronta! Nossa, Olivia! Parece ótimo! Valeu! Fiquei orgulhosa! Sério? Eu quase terminei o jogo! Ei! Aqui! Há apenas uma coisa a fazer! Onde você tá indo? Não me parece nada bom! Ahem! Você é malvada! A culpa é sua! Bem feito! Agora teremos sua atenção! Você tem sorte de não estar aqui pra picar! Olivia vence! Ela não estragou meu jogo! Uhul! Eu sabia! Tô começando a me arrepender disso! Eu tô fazendo esse em estilo livre! O que você tá aprontando? Ei! É você! Sério? Quer dizer... Parece com você! Muito engraçado! Bem, se é assim... Nossa! Hilário! Aqui está você, Naomi! A semelhança é bizarra! Olá! Lembram-se de mim? Vamos ao próximo desafio! Certo! Acho que tem uma boa chance de ganhar! É só um monte de linhas tortas, certo? Bem, o contorno é, pelo menos! Um quadrado perfeito! Só tenho que engrossar um pouco as linhas! E preencher, é claro! Você pode querer acelerar um pouco, porque isso leva um tempo! Agora posso finalmente acrescentar os detalhes divertidos! Já consegue distinguir o rosto dele? Não posso esquecer aqueles dentes salientes! E os olhos desbugalhados! Só faltam os toques finais! Alguns pontos de cor vão fazer a diferença! Viu como ele está ganhando vida agora? Vou ficar chocado se não ganhar esse! Dois dentões brancos saindo! Que obra-prima! Espera até ver esse aqui! O Bob Esponja parece que foi feito para ser uma panqueca! Tantas linhas e formas divertidas! Mas ao contrário da caneta, começamos pelos detalhes e preenchemos o fundo no final! Cores vivas chegando quentinhas! Quase tão quente quanto essa chapa aqui! Tem que começar a agir rápido antes que comece a cozinhar! Agora ele realmente está dando certo! Tem que ter cuidado para não errar nenhuma linha! É provavelmente a parte mais complicada! Hora de arrasar, Bob Esponja! Não grude na panela agora! Perfeição! E então, quem ganha? A panqueca? Ou a caneta? Está difícil! Mas não me... Essa é uma panqueca animada! Sinto muito, David! O ar-condicionado estragou? Eu estou derretendo! Alguém quer uma guloseima gelada? Isso aí é sorvete! Geladinho! Estou com água na boca! Aqui! Sério? Para a gente? Bem, vocês têm que desenhar primeiro! Desafio aceito! Quando há um doce em jogo, você sabe que eu vou tentar vencer! E estou começando pela casquinha! Show! Muito legal! Agora mais alguns detalhes! Caso contrário, ninguém vai saber o que é! Viu? Tem um padrão muito realista! E agora, a melhor parte! Quero que a minha casquinha tenha muito disso! Nunca me canso dessas coisas! É só preencher tudo! Acho que o sorvete de arco-íris teria um sabor excelente! Ainda mais em um dia quente como hoje! Bem, parece que estou terminando! Está ficando legal! Minha panqueca vai ficar bem melhor! E vou começando com o sorvete! Não com a casquinha! É a parte mais emocionante, né? Olha esse roxo! Bora para a casquinha! Tem que fazer aquele desenho cruzado clássico! As cores variadas vão ajudar a criar a ilusão de textura! Tá cozinhando, viu? Opa! Hora de virar! Calminha! Calminha! Arrasei! Então, o que vai ser, monstro? Vocês dois merecem essa delícia! Exatamente o que eu queria! Mas, poxa! Isso aí já nem é mais sorvete! Acho que... Deixa pra lá! Ah, vocês é que sabem! Tá indo bem! Uh! O que você tá fazendo, Liam? Tá bonito! Obrigado! Agora tá bonito e gostoso! Ups! Ah, engraçado, é? Que tal isso? Liam, pare! Então é assim que você quer brincar, é? Vermelho, fica muito bem em você! Já chega! De novo, não! Tome isso! Você vai ver, Liam! Isso é o melhor que você tem? Só tem uma solução pra isso! Pode vir! Onde estamos? Essa não é a sala de aula! Chega de escola! Uhul! Você tá vendo isso? Parece delicioso! Hum! Belo hambúrguer suculento! Ele tá só brincando com a gente agora! Isso é cruel! Você vai compartilhar com a gente? Isso? De jeito nenhum! Melhor ainda, faça no seu próprio! Ok! Eu consigo! Acho que tô apaixonada! Vou tentar aqui! Vou começar pelo tomate! Essa é a parte fácil! É um bom começo! Agora preciso deixar cozinhar! Uau! Olha todas as bolinhas! É melhor virar! Hum! Que cheiro bom! Eu tenho meu pão de panqueca! Vou colocar as camadas dos ingredientes! E então cobrir com outro pão! Sabe? Isso é bem impressionante! Eu prefiro comer um de verdade! Hum! Que bom! Aposto que é! Para de babar! Hã? Eu? Ou você vai ter que limpar! Ah! Sim! Sem problema! Vou começar desenhando um quadrado! Aí vou preenchê-lo! Vou manter as linhas bem juntinhas! Quase pronto! Este vai ser o queijo! Ele pode ir no meu pão! Agora o resto do hambúrguer! E vou cobrir com a outra metade do pão! Parece bom! Estou impressionada! Hum! Delicioso! Oh! Vocês terminaram! O do leão é o melhor! Tá de brincadeira! É uma decisão bem fácil! É sim! Bem! Vou degustar este! Hum! Tá com inveja? Não! Hã? Certo! É de plástico! Hum! Que pecado! Agora me sinto mal! Talvez eu devesse deixar o Liam experimentar! Mas o quê? Obrigado, cara! Agora sim! Sério? O quê? Deixa pra lá! Cara, isso tem um cheiro muito bom! Que melhor maneira de passar uma tarde do que reunida com os amigos na cozinha preparando algumas delícias? Mas às vezes é um pouco difícil concordar sobre o que fazer! Enquanto a Alice quer uma coisa, a Hannah dá um grande polegar pra baixo! Parece que a Emily fez um pedido especial! Panquecas! A decisão foi tomada, pessoal! Panquecas quentes e frescas! E aqui está a receita! Acho que podemos gerenciar isso, certo, garotas? É importante pegar tudo o que você vai precisar para o trabalho! E observar pra onde você está indo, é claro! Essa tigela é pequena demais pra isso, Alice! Essa parece melhor! Estão tendo algum probleminha aí? Obrigada pela ajuda, Hannah! Agora se eu pudesse abrir essa maldita coisa... Cuidado! Você não quer a farinha derramada por tudo! Agora é a hora de bater essa massa, querida! E quando estiver pronta, coloque um pouco pra grelhar e observe a mágica acontecer! Isso parece muito bom até agora, certo? Ei, pessoal! Cheguei! Não! Bem, você disse que queria panquecas, não é, Emily? Acho que ela tinha algo um pouco diferente em mente! E sem mais delongas, vamos começar o desafio definitivo da panqueca artística! Um, dois, três! Vamos fazer panquecas de emoji de cocô, pessoal! Bem, a Rena parece bastante confiante! O jogo começou! Parece que as garotas colocaram sua massa em bisnagas pra facilitar! E a Rena tá realmente demorando um pouco! A Alice, por outro lado, tá mandando ver! Isso é um boneco de neve? Tô realmente ansiosa pra ver o que vai acontecer! Sem ofensa, Alice, mas parece que a Rena ganhou essa! Mas pelo menos a Alice não tem medo de experimentar um pouco de cor! Ei, parece muito bom! Talvez eu devesse adicionar um pouco de marrom também! A chapa tá esquentando! Espero que não comece a queimar antes que eu termine de desenhar! Uau, Alice tá adicionando ainda mais cor! Não, não cubra o rosto! Ah, tá quase na hora de virar! Eis que chega o momento da verdade! E você vai se dar mal, Alice! Tudo sob controle! Oh-oh, as coisas não estão muito bem aqui! Uau, essa panqueca ficou feia! Melhor virar a sua agora, Rena! Cuidado! Uau, ficou incrível! Até mesmo a Alice teve que admitir que a da Rena ficou melhor dessa vez! Sim, a Rena é definitivamente a vencedora desta rodada! A seguir, é a vez do nosso rapaz favorito, Bob Esponja! Essas garotas são obviamente fãs dele! Não se esqueçam do spray antiaderente! E aqui vamos nós! Quem imaginaria que o café da manhã exigia tanta concentração e foco? Hum, parece que a Alice e a Rena tiveram a mesma ideia aqui! Pode ser mais difícil de escolher a vencedora agora! Ei, me parece estar indo bem! Preciso melhorar minha performance! Uau, estão quase idênticas! Dos grandes olhos aos pezinhos! Eu ainda não sinto o cheiro delicioso de panqueca! E simples assim, um toque de cor lhes dá vida! Oh oh, cadê a cara do Bob Esponja, Alice? E agora a da Rena também está desaparecendo! Tudo bem, vamos virar! Prontas? Virando! Isso parece incrível! A Rena está satisfeita consigo mesma! Será que a da Alice ficou assim tão boa? Uau! Mas parece que seu pequeno braço dobrou pra baixo! E a Emily não ficou muito satisfeita com isso! Foi um erro honesto! Ah, tudo bem! Não vou penalizar você por isso, Alice! É por isso que estou considerando o empate! E o próximo é o Pikachu! Como é que eu vou fazer isso? É, acho que posso lidar com isso! Tudo bem, meninas! Você sabe o que fazer! Parece que a Rena está muito confiante agora! Às vezes você só precisa de um pouco de inspiração, não é? E ao que parece, a Rena vai precisar de muito mais inspiração pra conseguir isso! E Alice, como está a sua? Ah, a da Rena nem se parece com o Pikachu! Mas o que quer que venha a ser, parece meio fofo! Tá, meninas! O tempo está se esgotando! Uau, a da Alice realmente se parece com o Pikachu, não é? E a da Rena? Não tenho certeza do que é isso! Como é que eu faço o que a Alice fez nos olhos? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez eu deva ajudar a Alice! Ah, você quer me ajudar? Que tal isso, hein? Ah, esse coraçãozinho é tão fofo! Bem, pelo menos elas estão se divertindo, não é? Agora é hora de preencher os personagens e se preparar para virar! Isso é tão legal! Você está tentando ajudar, Rena! É melhor você se apressar, hein? O tempo está acabando! Por favor, roubem os tambores! Nossa, os pins estão nos matando! Oh, meu Deus! Ele com certeza é fofo! Mas não tenho certeza se é um Pikachu! Vamos ver o seu, Alice! Bum! Pika! Pika! Chuuu! Tudo bem, vamos ver! Eu vou para o terceiro andar! Aqui! Gente, esse elevador está demorando tanto! Ah, aquele menino está muito sujo! Oh, espera, espera, espera! Segura o elevador! Vamos! Oh, opa! Desculpe! Oh, não, não, não! Esse não é o tipo de atitude que eu gosto de ver! Oh, muito obrigado! Você realmente me salvou! Ah, ele ainda pisou no meu pé! Por que você tem que ser tão grosseira? Bem, por que você tem que ser tão pobre? Tudo bem! Parece que vou precisar resolver esse problema! Uou, o que foi isso? Não estávamos no elevador? Bem-vindos ao meu desafio de arte! Oh, Sr. Perkins, você é muito requintado! Oh, ela está tão bonita lá acariciando aquele gato! Ah, ah, ratinho! Ratinho! Ah, vocês estão aqui! Sinto muito, não tinha notado! Agora podemos começar! Falando em gatinhos, esse é seu primeiro desafio de desenho! Uh, eu sei que posso lidar com isso! Eu também vou! Espere um pouco! Por que esse fio é tão curto? Vamos, maldito fio! Você está me atrapalhando! Oh! Haha, bem, isso não é motivo para eu atrasar! Mãos à obra! Hora de começar a desenhar com essa massa de panqueca! Quem diria que a massa de panqueca poderia ser um material de arte tão bom! Agora vou mudar para o preto! Isso mesmo! A massa pode ter cores diferentes! Próxima, verde! Não dá para ter uma Hello Kitty sem cor de rosa! E um pouco de amarelo no centro da flor! Uau, ela é tão fofa! Agora é só esperar que cozinhe! Hum, onde coloquei minha espátula? Ah, isso mesmo! É hora de virar a panqueca com meu personagem! Aqui está! Agora ela pode ser cozida dos dois lados! E acho que está pronta! O que você acha? Ai meu Deus, completamente encantadora! É isso! Sim, madame! Como eu posso ajudar hoje? Jeeves, está vendo como esse fio é curto? Resolva isso imediatamente! É claro! Vejamos! Parece que terei que segui-lo assim! Oh, graças a Deus! Alguém está aqui para me soltar! Deve estar me pregando uma peça! Até onde vai esse fio? Por que o Jeeves está demorando tanto? Parece que finalmente posso começar a minha arte! Quem precisa de massa de panqueca idiota quando se pode usar uma caneta 3Z? Ok, vamos lá! O esboço está pronto! Só tenho que fazer as flores! É hora de mudar de cor para que eu possa preenchê-la! Eu vou e volto com essa cor branca para fazer o pelo! Ok, agora um pouco de rosa! É tão bonito! A próxima flor será vermelha! Tô adorando! Também não posso esquecer o nariz amarelo! E depois o contorno com preto! Tcharam! Ah, terminei minha Hello Kitty! O que você acha? Uau! Oh, o dela não ficou tão ruim! Mas o meu é certamente melhor! Nem pensar! Escolha o meu! Ah, tudo bem! Parem com isso! Eu escolho o Liam como vencedor! Sim! Pega essa, Betty! Entediados, não? Sim! Então é hora do próximo desafio! Personagens do Pop Playtime? Tá na mão! Porque ainda tenho minha fiel massa de panqueca! Tudo bem! De volta à minha arte de massa! O contorno amarelo está pronto! Agora vamos ao vermelho! Mesmo quando você tem apenas uma forma, ainda precisa contorná-la! E só depois preenchê-la! Assim como estou fazendo agora! Caso contrário, a massa se espalharia para todos os lados! E nós não queremos isso! Pois não formaria nenhum desenho! Apenas uma grande e colorida bagunça! Chegou a vez dos olhos! Vou começar com pontinhos pretos! E depois vou precisar dos pontos verdes acima e abaixo também! Está ótimo! Agora preciso cozinhar um pouco! É quase uma verdadeira panqueca! Cozida de um lado, é hora de virar! Basta um giro e pronto! Aqui vamos nós! Tá totalmente cozida e pronta! Uau! Amei o resultado! E, Betty? Ah! Eu não quero dar gorjeta ao garçom! O quê? Ei! Acorde! Hã? Ok! Tô acordada! Ei! Como ele conseguiu fazer isso tão rápido? Sai fora, Tim! Show! Preciso fazer melhor do que o Liam! Vamos lá, caneta 3D! Estamos de volta! Vamos fazer arte! Como de costume, vou começar com o contorno preto! Ok, aqui estão os olhos! É só preencher! Agora vamos partir para as cores, preenchendo o resto! Agora vou mudar para a roxa e depois para a rosa! Uso um pouco de vermelho e em seguida um pouco de branco por cima! E o meu PJ Punga Pillar está completo! Ele é tão fofo! E aqui está minha obra para este desafio! É sem dúvida melhor! Tanto faz! Ele nem é tão bom assim! Banzo Bunny é que é o cara! Hum... Eu escolho o Liam! Isso mesmo, Betty! Parece que sou um vencedor de novo! Próximo desafio! Gostaria de ver vocês desenhando um tubarão! Um tubarão deve ser bastante fácil! Tubarão rosa ou azul? O Liam não pode ganhar sempre! Jeeves! Meus matérias de arte! Não! Não quero esse lápis gigante sem graça! Ou essa caneta 3D revestida com pedras preciosas! A Betty está totalmente distraída com aquelas joias brilhantes! Ela nem vai ver o Sr. T-Rex se aproximando! Eu amo tanto pedras preciosas! O que foi? Um ataque de dinossauro! Eu te peguei, Betty! Bom trabalho, Sr. T-Rex! Isso não foi nada engraçado! Que droga! Espera um segundo! Acho que isso me inspirou! Só vou ter que fazer alguns movimentos sorrateiros com os meus dedos! Ush! Vou pegar o azul dele! E agora vamos retribuir sua pequena brincadeira! Upsi! Ei, Betty! Devolva o meu azul! Ah, isso é seu? Sinto muito! Aqui está! Tudo bem! Basta apertar! Ah, como isso aconteceu? Ah, te peguei, Liam! Isso vai te ensinar a não me pregar peça! E agora preciso começar a desenhar! Ainda bem que tem o meu azul! Porque fica bem em tubarões! Dessa vez, acho que vou fazer um esboço à medida que avança! Um método um pouco diferente talvez me dê a vitória! Tudo bem! A maior parte do tubarão já está aqui! Mas ele precisa de um nariz, é claro! Senão, como poderia sentir cheiros? E olhos também! Ele precisa ser capaz de ver tudo! E acho que acabei! O meu tubarão está adorável! Tudo bem! Estou pronta para mostrar o meu tubarão! Minha nossa é tão rápida! Também estou animada para vê-lo! Credo! A Betty já terminou? Eu tenho que fazer o meu! Ah, não pode ser azul! Acho que vamos fazer um tubarão rosa! Uma mamãe tubarão! Sem problemas! Mamãe tubarão ainda tem dentes grandes! Ela é tão mortal e fofa! A única diferença é que ela é rosa! Ok, eu tenho o esboço dela praticamente pronto! Preciso de um pouco de branco agora! Vou preencher o espaço que deixei para essa cor! Também deixei espaço para um laço e o rosto dela! E ela está pronta! Agora só tem que cozinhar! O cheiro está delicioso! Ok, ela está pronta para ser retirada do fogo! Tcharam! Minha adorável mamãe tubarão está completa! Tanto faz! Você acabou de copiar totalmente o meu desenho! Escolho o meu dessa vez! Eu acabei primeiro! Oh, Deus! Essa rodada está mais difícil ainda! Temos um tubarão rosa e um tubarão azul! Está bem! Dessa vez eu escolho... Você, Betty! Sim! Finalmente ganhei uma rodada! Oh, eu amo meu pequeno buquê! É tão bonito! O que ela está fazendo? Acerto! Desafio! Eu quero que vocês desenhem uma linda flor como essa aqui! Sem problemas! Uma flor é moleza, eu acho! Só tenho que pegar as cores certas! Vou começar com o amarelo, já que fica no centro! Um belo círculo grande para que eu possa preencher! Hã? Algo está errado! Oh, não! Minha panela não está esquentando! Como posso cozinhar se minha fonte de calor não está funcionando? Hã? Essa é muito ruim para você! Talvez a arte em panquecas não seja a melhor! E é por isso que vou continuar com minha arte em caneta 3D! O Linho estava certo em começar pelo meio! É preciso preencher esse centro amarelo antes de começar as pétalas! Tenho o contorno pronto e agora vou preencher com cor! Acho que podemos fazer uma flor arco-íris! Vermelho, branco, verde, rosa, azul... Cada pétala é um tom diferente! Nossa! Veja que fofura ficou essa flor! Mas acho que posso deixá-la ainda mais bonita! Com uma carinha sorridente! Aqui está! Agora está pronta! E eu amei o resultado! Terminei meu desenho! Uau! Tão rápida outra vez! Por que essa panela não está funcionando? Olha! Parece que você precisa de ajuda! Deixe comigo! Vou esticar um pouco aqui e conectar sua panela outra vez! Porque panelas elétricas precisam de eletricidade para gerar calor! Está funcionando! Muito obrigado! De nada! Mas vá desenhando! Você está quase sem tempo! Certo! Ok! Então vou começar a refazer o centro e depois as pétalas! Excelente! Contorno pronto! Hora de preencher! Vou ter que trabalhar o mais rápido possível para aproveitar o tempo! Ok! Vou fazer a próxima pétala de laranja! A Betty estava certa sobre fazer uma flor arco-íris! Então terei que fazer algo parecido se quiser competir com ela! Ainda bem que tenho muitas cores de massa de panqueca! E agora preciso terminar a parte central! Uma boquinha feliz e depois preenche o amarelo! Não posso esquecer seus olhos! Duas pequenas pinceladas devem ser o suficiente! E agora é deixar cozinhar e definir! Adoro ficar olhando as bolhas! Beleza! Feitoria! Só preciso pegar e girar! Ok! Minha flor está feita e pronta para ser julgada! Sim! Está bonita! Mas não está bonita quanto a minha! Vamos! Diga aí quem é que ganhou! Ai! As duas ficaram muito legais! Mas a Betty é a vencedora! Ei! Eu sabia! A minha flor é a melhor! O Pikachu é o melhor! Nada a ver! É o Mario! Pikachu! Não! Mario! Briga! Briga! Do que você está falando? Você está sendo ridícula! Ok! Já chega! Uh-oh! Venham cá! Agora estamos encrencados! A culpa é toda sua! Só preciso seguir a linha! Será que é tão difícil assim? Errado! Sai da frente! Vou mostrar como se faz! Não! Não vai! Tenho que fazer tudo sozinho! É assim que se faz! Uou! Ele é um gênio! Oh! Tem mais uma coisa! O que foi isso? Legal! Eu tenho um bigode! Oi, pessoal! Oi! Estou com tanta sede! Oh! Oh! Desafio! Quero que vocês desenhem algo aquático! Uou! Ouviu isso? Ei! Cuidado! Desculpa! Eu me empolguei! Pegue meus lápis! Uou! Valeu! Mãos à obra! Vou desenhar o número 3 dentro do refrão! Esse será o contorno do meu peixe! É bem fácil! Agora vou desenhar a cauda e acrescentar alguns detalhes! Estou bem satisfeito com o meu! O que eu vou fazer? Espere! Acho que já sei! Vou pegar essa imagem! Uh! Um pop-it! Vou pegar também! Ahn? O que foi isso? É bem o que eu preciso! Agora posso começar a trabalhar! Começarei colocando o pop-it no papel! Vou precisar de tinta azul! Depois mudo para tinta branca! Agora preciso virar o pop-it! Agora preciso virar o pop-it e pressioná-lo sobre o papel! Vou usar um pincel para espalhar! Quero que fique bem uniforme! As cores vão se misturar! Agora pego um estêncil de sereia! Pressiono uma esponja na tinta preta e aplico sobre ele! Vou fazendo isso bem de leve e obtendo uma silhueta de sereia! Depois pintarei o fundo do mar! Estou usando tinta preta para isso! Essa é a parte mais fácil! Acrescento algumas algas marinhas e alguns corais! Terminei! Ficou ótimo! Dá uma olhada! Não posso levantar o meu! Acho que a Annie ganhou essa! Você sou a melhor! Nenê! Vocês precisarão de uma modelo para esse desafio! Digam oi para a princesa! Só um pouco! Alô? Mãe? Então, tudo bem aí? Uou! Acho que estou apaixonado! Oi! Ela é linda! Sim, você me deixa com vergonha! Você está babando! Tive uma ideia! É hora de fazer uma troca de personagem! Pronto! Sim, claro! Ficou bem! Ei, olha isso! Ele parece um bobinho! É! Espere! Você sabe do que ela está falando? Espere um pouco! O que você fez? Te peguei! Isso não foi legal! Não vou me esquecer, hein? Me desculpem! Por que não estão desenhando? Pode contar comigo! Vou começar pelo rosto! Farei cílios grandes! Depois o cabelo! Está ficando bom! Agora vou desenhar o vestido dela! Espero que ela goste! Uh! Quase me esqueci! Toda princesa merece uma coroa! É melhor eu colorir! Vou usar amarelo para a coroa! Preciso que fique perfeita! Vou pintar em direções diferentes! Isso vai dar uma textura ao cabelo dela! Farei o mesmo no outro lado! Depois preencho o vestido! Vou usar roxo para a saia! Agora usarei um rosa claro para a pele! Quero que fique sutil! Pronto! É uma obra-prima! Que tal? É você! Oh! Tenho tinta na minha mão! Uh! Que sujeira! Mas o quê? Você jogou em mim? Hum! Isso me deu uma ideia! É! Vou pegar aquele lenço! Primeiro eu preciso abri-lo! Agora vou colocar uma ponta na cintura da minha princesa! Bem assim! Aí preciso de cola! Dou uma pressionada de leve sobre o desenho! Farei o mesmo com lenços menores! E pingarei tinta diluída sobre eles! O tecido irá absorver! Mas ainda não terminei! Vou aplicar cola nas bordas dos lenços! Depois coloco purpurina em cima! Colocarei pedrarias para fazer os brincos! E nos sapatos! E é isso! Dá uma olhada! Muito bom, não é? Ficou bem glamourosa! Gosta do que está vendo? Estou falando do desenho, obviamente! Quem é o vencedor? Vem, vocês dois! Uou! Você ouviu isso? Me liga! Quase pronto! Olá, meus fãs! Posso pegar isso emprestado? Quer cortar facilmente um pepino? Basta empurrar aqui pela raquete de tênis! Isso não foi super legal? Que oração! Achei que tinha um pepino inteiro aqui! Mandy? Poderia me explicar? Me dê essa coisa! Você não pode estragar alimentos assim! Uou! Veja quantos likes! Uou! Como chegamos aqui? Espero que vocês duas estejam prontas para cozinhar! Gire a roleta para descobrir o que preparar! Olá! Estamos bem animadas com a competição! Suponho que sim! Isso! Agora estou pronta! Estamos prontas para o desafio! E eu estou pronta para a primeira rodada! Espere! O que é isso? Onde será que vai parar? Espero que vocês gostem de doces! Parece que teremos um bolo, certo? Já sei! Só tenho que pegar algumas coisinhas! Mandy! Volte aqui, mocinha! Tenho que passar por aqui! Lá está ela! Obrigada! Oh não! Me pegue se você puder! Foi por pouco! Poupa e sermão, vovó! Tudo que importa é que tem o meu bolo! Não é espetacular? Nossa! Vovó! Isso é terrível! Alguém traga minha avó de volta! Não posso viver sem você, vovó! Uau! O que é isso? Você quer ver sua avó de novo? Estou te ouvindo em alto e bom som! Me sinto tão descansada! Graças a esse carinha, certo? Viva! O tempo está passando! Tenho trabalho pra fazer! Mas certamente você entende! Obrigada! Até mais! Oh! Vocês estão cozinhando, não é mesmo? Bom! Eu sei que posso lidar com isso! Obrigada! Sei! Meu ingrediente secreto! Não há quem não goste de cerejas! Por que só usar uma quando se tem sete? Pronto! Já terminei! E parece delicioso! Sim! Meu bolo é o vencedor! Acho que vou provar uma dessas frutinhas! Hum! Sua boca! Ah! Prontas para a próxima guloseima? Que seja algo fácil, por favor! Oh! Oh! Parece que farei os biscoitos! É isso mesmo! Uau! Sei exatamente como começar! Hum! Você está bem, vovó? Ah! Vem cá! Desiste de ajuda! Por favor! Ah! Obrigada, querida! Nada melhor que uma pressão na lombar! Mas agora estou a todo vapor, baby! Ah! Atim! Ufa! Ah! Parece que meu trabalho está pronto! Dê uma olhada! Oh, cara! Ei! Aquilo é um pássaro? Um pássaro? Ei! Esse aqui diz me leve! Yay! Hum! Esperei! De repente tudo está crescendo? Ou eu estou ficando menor? Mandy? Não se preocupe! A vovó já vai ajudar! Não, 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 não! Ha! Ok! Devo usar isso? Oh! Minha varinha mágica! Alakazam! Você vai crescer! Ah! Estou de volta! Obrigada! Você me salvou, vovó! Agora tenho que cozinhar! Aham! Está tão quente aqui! Estou fazendo progressos! E isso não parece nada mal! Certo! Fiz o biscoito de coração mais perfeito! E é para a minha heroína! Pra você, vovó! Obrigada! Você é tão querida! Vovó! Veja! Deveríamos ter avisado ela! É tão pequeno! Não se preocupe, querida! Eu resolvo isso! Pronto! Olá, pessoal! Certo! Vai em frente! Fico feliz em ver que vocês ainda estão aqui! Vamos girar a roleta! Uh! Onde será que vai parar? Panqueca, senhoras! Meu café da manhã favorito! Ainda bem que trouxe a minha frigideira antiaderente! Agora vou até o fogão! Hum! Sei! Ah! Veja como estou linda! Espere! Funcionou! Você está realmente aqui! Que bom te ver! Agora fique quietinho aí, tá? Sim! Você está ótimo! Está bem! Acho que já tenho a pose! Agora vamos dar vida a essa coisa! Por que fazer panquecas iguais as de todo mundo? Se elas podem ter a forma do seu personagem favorito! E lá vem a cor! Ele está realmente começando a ganhar vida, não acha? Mas é o azul que realmente levará tudo ao próximo nível! Você entende o que quero dizer? Minha câmera mental foi de grande ajuda! Oh! Você pode parar de posar agora! Parece que ficou muito boa! Ah! Tem um monstro na cozinha! Oh! Doeu! Estou caindo fora daqui! Ele sumiu! Ups! Eu me garanti! Tchau! Obrigada pela ajuda! Bem, parece que está quase pronto! Não ficou magnífico? Até sinto vontade de comer! Fica ótimo! Até mesmo no prato! Nunca vi uma panqueca como essa antes! Espere! Acho que posso fazer melhor! Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Já está cozida! Mas ainda não acabei minha criação! Aqui vem o chantilly! Uau! Isso está me deixando com muita fome! Já terminaram? O que você me diz? Parece bom bastante para comer! Oh! Simplesmente soberba! Bravo! Abre bem, querida! Obrigada pelo prêmio! Legal! Está na hora do chá! Cuidado! Está quente! Pronto! Chega de esperar! Está na hora de girar! E o que temos aqui? Que estranho! As coisas vão ficar mais interessantes! Ah! Como isso chegou até aqui? Acho que vou vomitar! Boa sorte! Vou precisar! Ei, Mandy! Saúde! Você nem sequer está prestando atenção! Já sei! Estes pãezinhos frescos estão cheirando muito bem! Mas eles não vão parecer pãezinhos por muito tempo! Apertem os cintos de segurança! Vamos ver se me lembro de como fazer isso! Rápido! Parece bem real, não é mesmo? E acredite ou não, você pode comer tudo! Mesmo essas pernas arrepiantes e horripilantes! É minha obra-prima! Legal! Mas se você mente... Acorde, querida! Você caiu no sono! Estamos esperando! Acho que posso fazer algo! Mas o quê? Basta pegar um dos meus bichinhos! Obrigada! Esse bichinho estava muito delicioso! Dei uma prova pra todo mundo! O que eu posso fazer com ela? Acho que está claro quem é vencedora! Sim! Ganhar é muito bom! Quer mais alguns desses bichinhos? Pra mim? Quero sim! São todos seus! Uhul! Isso é fantástico! Essas coisinhas são estranhas, não? Esperem pela próxima rodada, senhoras! Tenho certeza de que vocês vão se sair muito bem! Algum palpite do que vai ser... Tcharam! Sorvete! Adoro! Mas nunca fiz isso antes! Vamos ver até onde isso pode me levar! Não sei não, mas vale a tentativa! Aqui está! Ei! É um picolé! Uau! Veja só! Ok! Não, espere! Ainda não terminei! É... Também me pareceu que não... Na verdade, eu tive uma ideia de um milhão de dólares! Então vamos experimentar! Ok! Agora congele! Não são lindas essas patinhas? Ah! Nham! Não! É melhor esperar! Estou pensando em vender na final do campeonato! Alguém quer um patin colé? Sim! Eles venderam como pão quente! Fiquei rica! Nunca vi tanto dinheiro antes! Afinal, quanto tem aqui? Oh! Será que tem algum trocado? Botões? Não servem pra nada! Ah, bem! Que vergonha! Oh! A vovó tá sem dinheiro! E eu tenho muito dinheiro! Aqui está! Na mim? Oh! Que generosa! Aqui está! Isso não me trouxe nada! Na verdade! Pouco importa! Estou rica de novelos de lã! Pra mim é como um sonho! E eu sei exatamente o que fazer com isso! Queremos muito ver! Mais um cone de lã vindo em sua direção! Assim eu dou um novo uso para a casquinha, não é? Uau! São incríveis, vovó! Ei! Cadê minha avó? Já vou, Mandy! Estou um pouco ocupada no momento! Tudo bem! Você gostaria de participar de uma competição de sobremesas? Você teria alguma chance contra a sua avó? Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever no nosso canal para outros vídeos hilários!